E aí, galerinha, olha aí, entrando no clima da prova da especialista que tá chegando. Galera, nesse domingo, 14 horas, vai rolar no nosso canal aqui do YouTube, meu amigo, uma live de revisão geral de física pra prova da especialista. Vamos revisar os tópicos mais importantes, né? E o mais legal, haverá dois sorteios. Um deles é esse meu livro, Física Moderna pra vestibulando, né? Que o pessoal gosta muito, a galera que vai prestar, né? AFA, SpaceX, ITA também, né? Agora também tem Física Moderna na prova do IM. É um livro bem bom pra quem tá tomando contato, né? Tendo contato com a Física Moderna pela primeira vez. E atendendo a pedidos, além do sorteio do livro, o que vai rolar, professor? Cara, vai rolar o sorteio da minha camisa, ó. Caraca, Física pra Escolas Militares. Professor, eu quero participar do sorteio, mas o que eu faço? Vai lá no meu feed aqui do Instagram. Vai lá no feed do Instagram, que a postagem tá lá.